Vou dar uma voltinha aqui perto de casa Vou mostrar pra vocês que eu moro aqui perto de São Gonçalo, beira Rio Vou fazer um tour aqui pela minha região, rapidão Aqui à direita fica o clube da Rotam O grupo de elite aí da polícia, o bote, o rotam Aqui o bote chique, comida nordestina, esquerda Aqui já é a região de São Gonçalo Por isso que eu sempre estou dizendo São Gonçalo Ali à frente tem aquele muro ali Eu vou fazer a rota aqui de casa pra vocês verem Aqui à esquerda eu já vou pra São Gonçalo À direita eu estou indo pro centro Pela Ponte Nova, sobre o Rio Cuxipó Que sai ali na beira Rio E tem também aqui a região de chá, que eu falei pra vocês Uma sala de... Aqui à direita, esqueci Aqui à igreja de São Gonçalo Aqui começam os restaurantes À esquerda também tem Tá ali Marcelos, Peixaria, promoção Rodízio 35,90 Vamos até lá no final Que aí vocês vão enterrar Pra direita aqui está o burruco-vulco Que é o centro do... Do... Do movimento Eu tenho até vontade de morar aqui perto do Rio Mas aqui é complicado Com essa usina do Mansa aí Esses engenheiros que fizeram Eu não sei não Andaram falando aí Que estava trincada lá Hoje em dia eu não duvido de mais nada nesse país Nesse país é possível tudo E ainda não teve a mulher Que é uma vidente aí Que teve uma visão aí E mora em pé de casa a mulher No bairro Copema É onde estuda a minha filha ali Bairro tradicional de Coivar Antigo aí Eu fiz a bola até do lado contrário E... Voltando dessa mulher aí Aqui é o final Aqui é o ponto final do ônibus Ele faz a bola aqui, né Aqui, então isso aqui Tudo é São Gonçalo Beira Rio Está dando uma volta aqui Fazendo um tour aqui pela minha região Diferenciar esses vídeos aí Que eu coloco, né De... Ó, o Rio Cuiabá Está bem ali, ó Vamos tentar Vou posicionar o carro Lá embaixo, ó Está vendo? Não sei se dá para aparecer aí Vê ali, ó Ali é o Rio Cuiabá É... Eu agora perdi Pois é, a mulher Teve a visão aí Que a barragem do Mansa ia explodir E virou aquele piseiro Né Vai acostumando com esse barulho do carro aí Que esse carro é velho mesmo Mas me serve muito O que importa é que ele me leve militares Deixa eu voltar à história da mulher Que eu vou enrolando tudo Então aqui é Aqui é uma outra peixaria Vamos ver esse aqui Que é o Marcelo Está 35,90 Não, esse aqui é Baio Peixaria Canoas Mas aqui, ó Lado esquerdo, né É o Rio Cuiabá agora Então volta na história da mulher Rapaz, até eu fiquei com medo Até eu não, mano Todo mundo ficou com medo Porque sabe se lá Se essa mulher estava certa Se essa barragem não ia estourar Aí foi aquele apuro aí Então eu encontro Eu já pensei lá Filmar essa mulher Falei, não é perigoso Eu tenho Lá eu até perdi o controle Com essa mulher Essa mulher me deixou assustado E reunindo gente Na perto da casa da mulher Eu devia ter ido Para registrar A TV veio aí Foi um rolo Ela falou no Facebook Aqui, ó Nós saímos daqui Agora em a pouco, ó Nós saímos daqui, ó Lá direito aí Agora aqui começam as peixarias Aqui a peixaria Deixa eu voltar ali Para ver O nome da peixaria Para não passar em branco Aqui muda de nome Rota do Peixe, né Peixaria Cuiabana Aqui já foram vários nomes Mas é uma das mais tradicionais Rapaz, foi um susto danado O que essa mulher disse aí Então eu fico com medo De morar aqui Lá em casa Se estourar o manso Deus me livre Vai bater lá Vai bater lá a água Aquele da esquerda ali Que vai andando ali É meu amigo De vez em quando Ele está vindo do mercado Bom dia Parabéns meu amigo Como é que está o senhor? Ele De primeiro ele tinha medo Porque a roupa do quartel Do meu uniforme Até porque aqui Todo mundo fica com o pé atrás Com o pessoal da polícia florestal E aí eu sempre venho Fazer fotos aqui Nessa época Agora é bom de fazer fotos Tem um lagedão aí E aí eu venho fazer fotos De pássaro Aqui é o miolo Já estava esquecendo Aqui é a direita Aqui é a direita É o miolo Da peixaria Eu já passei Vou ter que voltar lá Os cachorros estão na área Eu parei de fazer caminhada Aqui por causa disso Olha aqui Eu vou mostrar para vocês Cadê? Já passou Ixi Eu estou errando tudo Vamos voltar Vamos voltar A flor Ribeirinha Aquela lá Que ganhou o campeonato mundial Que está atacando o mundo inteiro É aqui que era É aqui que fica Que fica a sede Do Flor Ribeirinha Cuidado para não cair no rio Aqui Nossa Nossa sim Eu vou dar uma ré aqui Agora é isso Pronto Todo mundo bonito Vamos nessa Voltamos Vamos tirar o oco Vamos tirar o oco Pronto Agora vai ficar direitinho A filmagem Está pegando o sol Aí agora Então vai Lá vai a peixaria dourada Aqui à esquerda Aí lá direita Ali tem outro Banner Aqui tem um ponto de ônibus Aqui em todo lugar o ônibus para Todo lugar o ônibus para Estacionamento bom aqui à esquerda Vai ser em dia 22 de setembro Foi ontem Aniversário do canal Aniversário do canal Do primeiro vídeo postado No meu canal Que foi o vídeo da Da dança do Siri Do pessoal policial Que eu falei O clube deles Associação dos oficiais Pessoal da polícia militar É Laís que dançou A dança do Siri Foi o primeiro vídeo Está aqui Quintal Siriri Cururu E Aqui a Flor Ribeirinha A nossa esquerda Tem essa placa Com essa mulher aí Segurando o vestido Não sei se vocês conseguem ver Aí é a sede Aí no fundo É Do pessoal do clube Do Siliri Vai lá para o fundo Para lá Para lá É grande É onde eles saem Boa Tio Kandi Recanto Tio Kandi Aqui nem nome tem Almoço 16 Peixada Isso é o Sef 24,90 O outro lá Não sei se eu vi o preço Devagar Aqui à direita A turma da Da Birita Fica aqui Em tempo de espengar Por isso Deixa eu virar Para cá Está vendo E aqui Para cá Para a gente Opa Para o outro Fecharia A estação do peixe Boa Estou fazendo um tour Aqui mostrando Um pouco aqui Do São Gonçalo Estava falando Aquele ali Amigo meu A turma que vai assistir Vai achar que é mentira Porque esse aqui É amigo meu Quando ele está vindo Com as compras Do açaí Eu passo por ele E a gente vem junto Aí eu estou contando História aqui Para o outro Doido Estava falando sozinho Não é não O tal do Youtube Falei Vou dar uma volta Do São Gonçalo Hoje cedo Vou mostrar para o pessoal Que tem gente Que tem curiosidade De conhecer Devia vir Finito de semana Que está movimentado Para mostrar No Jorge Aí de lado Da Casa do Milho Aí perto do Bote Chique Como que é o nome Da senhora? Eloy Eloy Moradora antiga aqui? Aqui da fecharia Está só no peixe Olha daqui Está vendo Já estou conversando Com a proprietária aqui Eloy Eloy Muito tempo aqui Toda vida Eu toda vida É amém Cuiabá nasceu Aqui Você tem informação Disso? É Não Porque aqui Que era onde Tinha os índios Cuxiponeses Que eles falam Que começou Foi aqui na barra Do Cuxipó Com o Rio Cuiabá Quando as embarcações Começaram Eu converso com o senhor O senhor é meu amigo De viagens De várias viagens E eu acabo me esquecendo O seu nome Ademir 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 Pois é Ademir de vez em quando Faz as caminhadas longas Meu pai Aí meu pai Já tem 90 anos Depois nasceu E criado aqui É? É vivo? Amém Que bom Sempre comendo peixe Ele até escolhe Que vê a cerveja que ele quer É? Toma cervejinha ainda? Ainda toma Ele sai ali E fala assim Você se vou pra baixo Vou pra cima Ah então ele anda por aqui É? Ah anda A hora eu tenho que passar aí Pra ver se eu vejo ele Tá né Prima aí Aí ele vai contar a história Ah então aí Já foi bom Já valeu a parada Tá vendo? Vai contar a história Ver que o peixe Quando o confessor Tá passando Que bom Que bom Olha obrigado Dona Eloy Ademir Aí você sabe Parece que eu não conheço O povo aqui Eu conheço Dona Eloy eu conheci hoje Foi um prazer Obrigada E tem que vir aí Vamos fazer uma imagem Aqui da peixaria Da estação do peixe Pra gente vir aí Marcar a presença E gastar Porque só tem que fazer O turismo é aqui Tanta coisa boa Aqui na terra nossa Obrigado Dona Eloy Obrigado Ademir Aqui a peixaria É o bar do padre A rota do peixe São Gonçalo Tá aí pronto Começamos com Dona Eloy Rapaz O negócio do celular aqui Caiu Porto de São Gonçalo Porto de São Gonçalo Bar e restaurante Tá estourada a imagem Vou dar pra vocês verem Aqui é o cantinho Do bar Aqui também já vem Sorvete Cascão Casquinha Açaí É uma onça pintada É um perigo Essas onças Até o centro cultural Nós acabamos de passar A gorinha E ali vai Pessoal Com a viola de roxo A dançarinha Associação dos moradores Centro Cultural Antônio Lopes Casa do artesão De São Gonçalo Eu vou vir aqui Visitar E fazer umas imagens Um dourado Lógica de cerâmica Artesanato Pronto Conhecemos Dona Eloy Falamos com um amigo meu Que eu não me lembrava o nome Amigo de viagem Ele vem com a sacola pesada Do mercado Rapaz E ele vem Chega Vem me puxando E eu vou mostrar Essas sacolas São as sacolas Que são vendidas A 20 centavos Boa E É pra ajudar É beneficente Lá Falou gente Obrigado Mas vamos falar Com o pai do Ademir E eu não perguntei o nome Perguntei o nome Mas agora É pai do Ademir É amigo meu também Então voltando ao assunto Ele vem Com a sacola Que dá pra ver Que as alças Chega a estar estiradas As sacolas amarelas Que açaí vende A 20 centavos Parece que é 20 centavos É 20 centavos É Vende pra poder É O rapaz tá aí Fazendo a gerada Na latinha Vende pra ajudar As instituições De caridade E a gente compra E é muito útil A sacola E ele vem Dessa sacola amarela E ela é grande Vem com cada uma De um lado Chega a estar puxando Aí não tem nem Pra onde pender Ele distribui o peso Pertinho Mas não foi nem Ui nem duas vezes Não No começo Ele ficou arisco Ninguém dá carona Pra ninguém Mas eu já conhecia ele Já sabia da roda dele Que eu andava Isso aqui tudo E eu dei uma diminuída Porque eu já conheci a região Já tem 5 anos Que eu tô aqui Aqui nós estamos saindo Já saímos Passamos ali pelo Pelo Lagedo Ali nós temos que fazer Um vídeo só dali É um tour rapidinho Aqui uma volta Pro São Gonçalo Então pra quem pensava Que era uma coisa Do outro mundo É o bairro Que se chama São Gonçalo Não é nem bairro É bairro Né Porque Cuxipó É distrito Pra quem não sabe Cuxipó não é bairro não Vamos ver o final Lá em Pacharel É outro coitê Paraíso É um distrito Não é bairro não Mas tem super prefeitura Em tudo Entendeu Agora São Gonçalo Eu vou ter que estudar Eu começo a falar No assunto Sem informação E passo vergonha Vamos ver o nome Dessa aqui Aqui a peixaria Meu canto favorito Né E aí faz parte Da rota do peixe Também Deve ser algum Programa do governo Estadual De turismo Eu tenho vontade Rapaz De comprar uma casa E mudar pra cá Mas eu fico com medo Dessa previsão Dessa mulher E eu tenho que ver Essa mulher Fazer uma entrevista Com ela Você acredita? Vamos ver aqui Aqui a Aconchego Cuiabano Chá com bolo E peixaria Chá com bolo E peixaria Vamos ver se tem preço Aqui Atenção Música ao vivo Aos domingos Então presta atenção Aqui tem música ao vivo Aos domingos Sejam bem vindos Ao Aconchego Cuiabano Por que que eu tava mentindo Aí mesmo? Ah tá Agora já esqueci Quando é mentira Ele se esquece Ah então aqui É a toca do coelho Aqui ó Toca do coelho Essa é Eu vou Aqui é um pirinho Cidade de esquina Deixa eu voltar devagar Aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui eu vou tirar o celular Aí ó Toca do coelho Né Peixaria Vamos fazer só lá Na hora que dá pra ver A toca do coelho Então é aqui Não é bem uma toca Vamos continuar E aqui é a entrada Do São Gonçalo Beleveu Das peixarias Aqui perdi Aqui ó Vamos ver aqui Aqui tem um nome também Vamos voltar Roda do peixe Ah não É peixaria Sabor Cuiabano Tá ali Vamos voltar Aqui pra poder ver direito Peixaria Sabor Cuiabano Né Inclusive estacionamento Com campo de futebol Aqui o bicho pega Você vê Quando tem uns Uns negócio de rock aí Que eu vou te falar Esses Amanhece o dia aí Aquelas raves Aqui Eu vou tirar o celular Pra mostrar Opa Lá vem o ônibus São Gonçalo Aí ônibus São Gonçalo Pra quem nunca viu Aqui na página Beleza Vá do firmino Mas não é bairro Não é peixaria Aqui é muito simples Vocês estão vendo Mas rapaz Isso aqui lota Isso aqui lota De um jeito Você tá vendo ali Lugar simples e humilde Mas deve ter um peixe É hora que tem que vir aí Fazer Conversar Eu logo quando eu cheguei aqui Vim tomar uma cerveja Quando eu tava comprando A casa pra essa região Eu fiquei futricando Em boteca É o melhor lugar Pra você saber Das futricas De tudo né Então eu passei aqui Olha que lugar 5 mil Mais lota Que você precisa ter Aqui Logo aqui a frente Então tá aí O bar do firmino Mas é só o nome Que é bar Tá que tem cerveja Tem tudo Mas é a peixaria Uma das mais movimentadas Fica bem na entrada E aqui é a peixaria Dos amigos Tá vendo Tá ali ó Promoção Trinta e nove reais Esse foi justo Que não colocou Noventa e nove Não colocou Noventa Né Colocou trinta e nove Pronto Ó Aqui nós estamos de frente Tá no contra luz Aqui Tá chegando Carrão aí Então é Eta Copema Minha casa é ali Pra trás Tá entendendo Lembrei do Do mestre A água Águas é o novo A empresa que comprou Eta Copema Então É Vou fazer só a manobra Aqui pra vocês verem Agora ficou bom Pra favor do sol Ali à direita Entra Por São Gonçalo Beira Rio Onde nós viemos agora Então ali à direita Já entra Uma peixaria Dos amigos A trinta e nove reais Fechado E o bar do Firmino À direita Que lota também Né Bora Eu tô esquecendo aqui Ó Vou dar um alô Olá meu povo querido Falar aqui no rapaz Será que pessoalmente Ele manda Ele manda beijinho Ele fala Meus amores Na vida real Ou só no Youtube Eu não sei Eu só sei de mim Pois é aqui que a turma do Rock entra E agora nós vamos dar uma passada lá Em Feito Hotel Fazenda Mato Grosso Né Que aqui perto de casa também E sem mata já aparece Cobra Aparece Tão tia Capivara Isso é normal Normal Agora esse dia Eu não passei E se eu vou muito rápido Eu bato uma capivara O cara sai daqui Do Rio Puxipó À esquerda Agora você vê Se tem encabimento Teve que ter uma copa Do mundo aqui Aqui nós estamos entrando Na Hotel Fazenda Teve que ter Uma copa do mundo aqui Pra poder Fazer uma ponta Tão necessária Quanto essa Quanto essa é Já fizeram mal feito Mas não vamos falar De coisa ruim No canal O importante Que desafogou A Fernando Correia Aqui ó A Hotel Fazenda Mato Grosso Pra quem nunca veio Mas nunca Quer saber Como é que é Aqui É assim É tudo Né Mato Estacionamento Amplo Os maiores eventos Cuiabá São feitos aqui Não vamos entrar Logo de cara Pra ver a cara Da chegada Estacionamento Pra hóspedes Ali Câmera Pra todo lado Diária Pra você Tem gente chegando Aí ó Diária com você Tem até carrinho Pra carregar a mala Esse aí é equipamento Já vai ter evento Aí ó E aí ó Teve Mato Grosso Há 50 anos Uma amizade Diária com você Tá entendendo? Muito bom Aqui é o hall De recepção Bom dia Salão 8 de abril Beija-flor Matim Pescador Siriema E a saída É pra esquerda E a onda Nós vamos pegar Esse tour Tá meio doido Mas não foi programado Pronto Ali tem mais salão Salão azul Recepção Saída E Siriema Coordenação de eventos É vai ter evento mesmo Aí a Elo Eventos e logística Está aí Vai ter outra recepção E aí o amplo estacionamento Do Hotel Fazenda Mato Grosso Que é local Da maioria das formaturas Da UFMT São todas aqui E a maioria das formaturas Das grandes Da Unique Da União São todas aqui Aí a esquerda Um amplo estacionamento Aqui a direita Um campo de futebol E lá pro fundo Tem muito mais coisa Eu tenho que falar Com o pessoal da gerência Pra poder gravar Aí tem capivara Tem bicho pra andar Tem cavalo Tem coisa aí pra dentro Tipo uma fazenda Então É Passear um pouco Né Aí Está entrando Resolveu dar sinal Logo agora Mas eu vou te contar Pra acabar Tchau Tchau Tchau